Fala pessoal, começando o fechamento de mercado 25 de novembro de 2021. Eu sou Henrique Cozzolino, sócio analista da Levante e a alta do Ibovespa hoje tem um nome, o Plano Estratégico da Petrobras, divulgado o Plano Estratégico 2022-2026, ainda que com um CAPEX de 68 bi, 24% maior que o anterior e uma produção menor de petróleo, a gente teve uma pegada ESG e de garantia de dividendos ali, tudo que o mercado adora, além de seguir a política de investimento que pode girar em torno de 15 a 25 bi nos 4 anos. Para não deixar tudo nas costas da Petrobras, a alta foi beneficiada também pelo setor de bancos, varejo e construtoras, para citar alguns dos nomes, construtoras como Cirela Zetec na casa de 5%, bancos, Banco do Brasil e por que isso? Como a gente falou já algumas vezes aqui, algumas ações descontadas, uma forma de analisar isso por múltiplos, evidentemente preço-valor patrimonial, múltiplo básico, não só, mas uma forma de ver que o preço de tela não está condizendo com o valor do patrimônio muitas vezes. No âmbito político, a PEC, sem grandes novidades, mais uma declaração do Pacheco, presidente do Senado, que não garantiu se votará isso na semana que vem. O mercado acho que já precificou isso. Foi o terceiro dia consecutivo de alta no Ibovespa, a gente viu o dólar futuro caindo 0,80, a gente viu juros, janeiro 25, ainda que subindo 0,25, bastante longe da máxima dos 12,80, máxima recente. Então, risco político medido. A liquidez não foi tão significativa, teve feriado de ação de graça nos Estados Unidos, até brincamos, falamos que o problema da Bolsa brasileira é a Bolsa americana aberta. E a ação mais votada foi Petrobras, não poderia ser diferente, falamos dela. Vale lembrar que mais tarde, eu, Rafael Bevilacqua, vamos estar numa live, falar de mercado e abrir uma recomendação de investimento. Confere o link que está na descrição. Espero que você tenha gostado, se gostou, compartilha, curta e até o próximo fechamento.